A forte chuva que atingiu Ribeirão Preto nessa tarde provocou alagamentos e assustou os moradores. Na área central, rápido acúmulo de água deixou o trânsito complicado. No cruzamento entre a Campos Salles e Visconde de Inhauma, inundação e muita lentidão. Na rua São José não foi diferente. Motoristas se arriscaram em meio à enxurrada que invadiu a calçada. No Jardim Paiva, zona oeste da cidade, a tempestade causou a queda de uma árvore. E na Via Norte, o córrego transbordou. O local está interditado. A Defesa Civil informou que está nas ruas para verificar os pontos de alagamentos e possíveis desabrigados em comunidades.